Você já imaginou viver em um espaço que combina conforto, praticidade e tranquilidade? Na cooperativa habitacional Habita Prime, essa realidade está ao seu alcance. Apartamentos de dois dormitórios, com uma suíte, varanda integrando a sala com a cozinha, criando um ambiente perfeito para desfrutar momentos inesquecíveis em família. Localizado em um lugar privilegiado, cercado por ótima vizinhança e com fácil acesso aos serviços essenciais da cidade. Não perca essa oportunidade única de conquistar o seu espaço próprio. Realize o sonho da casa própria. Agende agora mesmo a sua visita e garanta seu futuro. Cooperativa Habitacional Habita Prime. O seu novo lar espera por você.